Oi, eu sou o NGGJ e sejam bem-vindos a Minecraft Super! Uma nova série com youtubers com mais de 300 mods, tendo até o mod mais forte de todos os tempos, o Avaritia. E eu vou ser um colecionador de espadas, eu quero juntar todas do modpack, das mais fáceis até a mais difícil de todas, usando mais de 20 milhões de itens. E tudo isso e muito mais em Minecraft Super! Ô galera, tá muito bonito esse círculo aqui, mas vou lá pegar mais com esse, tá bom? Fica bem, tá? Ô cara, ô cara, você vai roubar de alguém isso, mano! Vendo carteira! Você quer mais carteira? Você quer uma carteira? Não, comprar de você não vou não, pode não. Não, eu tô distribuindo, eu sou prefeito, eu sou prefeita, de graça, quer uma? Ô, galera, tem mais pão aqui, alguém não tá com pão? Eu quero pão, eu quero pão! Eu tenho pão pra uma pessoa, ó só. Eu tô sem carteira. Me calotearam. Mano, olha aqui, olha na minha cinturinha aqui, Alex, aí, olha a minha carteirinha aqui na cinturinha, que chique! Legal, hein? Quero matar a primeira, Alex, e que adora a nossa carteira, a gente tem uma carteira, mano. Como que... Ah, você não tem carteira, hein? Bacana! Ô, bora pegar a carteira do Klaus pra você, bora, bora, derrota ele! Pode ser, pode ser, da hora, da hora. Não, não, sai, sai! Pega ele, pega ele! Vai, 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 vai! Nunca, moleque, nunca! Que isso, eu tô me agredindo por nada! Pega o Animes! Jet, não sei nadar! E aí, vocês querem parar de me perseguir? Não, 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 relaxa, relaxa! Pega ele, pega ele! Oh, oh, oh! Não é possível esse mundo não, velho. Nossa, a sorte dele é que ele correu, que ele ia chegar e ser só assim, ó. Nossa, ele é só uma dessa na cara dele, tá ligado? Só aqui, ó, só aqui, ó. Oh, oh, oh! Eita, eita! Toma, toma! Nossa, recebeu assim mesmo. Eu não tenho esses emotes aí, não, gente, eu tô triste. Tchau! Eu vou ficar junto com ele, gente, que ele é roxo. Ah, é os parça roxos agora, então? É os parça roxos, é. Nossa, a planta é roxa? Ô, você quer entrar pro nosso clã? É o clã da Lavender. Pior que aqui é um lugar muito ruim, né? Eu queria pegar a árvore aqui, não tem nada. Você é do clã roxo? Eu não sou, eu não sou. Só se for um roxo muito claro. Ah, então você vai passar, então passa no teste, né? Ah, então tá bom, você tá bom. Você prefere roxo ou vermelho? Aí você vai sair do clã. Sai da sua panela, sai da sua panela! Sai da sua panela! Chuta ela, Dina! Chuta ela, Dina! Sai, sai, sai! A gente ficou brincando com o pessoal e eu já gastei a pouca comida que eu tenho. Nossa, que árvore diferente. Parece que é coco aqui dentro, né? Mas a parte boa é que este é o Minecraft super. E a nossa ideia com essa série é ter uma série pra postar vídeo todo dia. Então eu tô realmente muito animado. Deixa eu reprentar a árvore aqui, né? E eu já tenho um objetivo nessa série. Pra você que não sabe, na real, todo mundo sabe. Eu, Lajota, sou o cara da espada. E pensando nisso, nessas três abas inteiras de espada, e até as outras que não se chamam espada, eu quero fazer todas as espadas do Modipack. Cada uma com seu poder e efeito diferente. Fora isso, eu sou uma espécie de colecionador nessa temporada. Junto com isso, eu quero pegar mochilas e outros itens especiais. Bom, deixa eu lançar nossa bancadinha de trabalho. Eu tava dando uma olhada no mapa aqui da série e eu tô bem aqui. E bem aqui tem uma vila. Como eu ainda não sei onde eu quero morar, nada me impede de passar naquela vila pra pegar uma cama, alguns itens básicos e ficar um pouquinho mais preparado. Nossa, oh, que árvore bonita. Olha essa outra árvore aqui, o que será que faz? Ah, e por sinal, pra você que quer saber quem tá na série, é todo mundo dessa lista, menos o último. O último é o ADM, é o cara que faz os mods rodar sem travar o computador. De qualquer forma, estamos bem pertinho da vila. Eita, olha lá, olha lá. Tá, vamos torcer demais pra que nessa vila tenha uma casa do ferreiro com itens bons. Eu, obviamente, vou pegar esses trigos aqui, porque eu quero fazer mais pães, né? Já aqueles ali, eu vou deixar pra outras pessoas poderem pegar também. Dou oralha. É a rua? Bom, deixa eu pegar minha primeira cama. Uh, mais pães, esmeralda e achei um par de luvas. Eu vou usar, é bonitinho. Deixa eu aproveitar que nós estamos perto de uma árvore de maçã aqui bonitinha também. Vamos pegar todas essas maçãs. Vem pra cá, vem pra cá. Só lá, já tá agricultor. Agora a gente faz nossa picaretinha bonitinha. E também o nosso machadinho. Aí você pode pegar essa árvore diferenciada aqui. É bom tentar pegar todas essas árvores diferentes pra saber que tipo de coisa a gente vai usar na nossa casa quando fizer ela. Até porque se eu quero fazer todas as espadas, eu preciso ter um local bom pra trabalhar. Por sinal, pães. Muitos pães. Ai, que bonitinho. Que bonitinho os dois mini villager falando. Ó o Zardão, nenê. O problema daqui é que como é um Minecraft com mais de 300 mods, eu não sei se eu bater nele aqui o Zardão vai vir salvar. Ih, acho que não. Tá de boa. Então, vamos derrotar esse golem de ferro e vamos conseguir ferro sem ter que minerar. Ah, verdade. Eu quase esqueci de falar pra vocês uma coisa muito importante. Eita, foi. Espero que seja cinco ferros. Por favor, cinco, por favor, cinco e quatro. Pô, tá muito bom. Tá muito bom. Já vamos lançar a nossa melhoria de picareta. Eu fiz machado. Meu Deus. Eu fiz um machado sem querer. Muito burro. Mas tá tudo bem, porque tempo não falta. Porque o que eu tinha pra falar é o seguinte. Se esse vídeo pegar ainda hoje, 30 mil gostei, eu posto vídeo todo dia da série. Até os dias que foi ser vídeo de imandade, sai mais vídeo ainda. Sai dois no dia daí. Então agora com vocês aí se inscrever, deixar o gostei, viu? Na real, eu tava pensando aqui, como nessa série a gente tem um mod de dinheiro. Esta aqui é a minha carteira. Eu tenho três moedas de ouro. Ou 300 reais. Como em algum momento eu posso abrir uma loja de espadas ou alguém pode abrir alguma loja de outra coisa, ter dinheiro deve ser importante. Então, eu vou pegar todos esses blocos de trigo e em vez do pessoal ter que vir aqui buscar ou ter a sorte vir aqui buscar, eu posso vender pra eles. Hehehehe. A arte da negociação. Agora o lajota entregas, né? Assim, a única coisa estranha é que ninguém comprou e ninguém pediu pra entregar. Mas... Ah, o que importa é o que interessa, né? Deixa eu perguntar aqui, né? Falei que até alguém que tá com fome. Opa! Olha nosso primeiro cliente aí. O Klaus tá muito longe, não vai dar pra vender pra ele, mas... Opa, você quer comprar? Ô, ô, ô senhora, quer comprar trigo? Ô, 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 olha o que eu tô vendo ali. Nossa primeira cliente, a Sinks. Opa, parceira, bom? Ô, pavão? Ô, quantos pães você tem? Eu tenho 28. Tá ruim, né? Tá com pouco, né? É pouquinho, por quê? Eu não sei, não sei, sabe? Ah, entendi, entendi. Não sabe, né? Então, ó, deixa eu te explicar. Eu não tô vendendo bloco de trigo. Eu tô vendendo serviço de eu ter ido lá longe buscar e tá trazendo pra você. Então eu não vou cobrar caro. O que você acha? Não, obrigada, amigo. Escuta a minha oferta, pelo menos. Faz, faça sua oferta. Doze, doze blocos de trigo por duas moedinhas de prata. Nossa, amigo. Eu acho que eu nem tenho isso, o Apume roubou. Você não tem dinheiro? O Apume só vendeu três moedinhas de ouro. Então, a três moedinhas de ouro vale trezentão. A moeda de prata vale dezão. Eu não tenho moeda de prata, ele me roubou. É só você colocar no inventário a moeda de ouro que vira de prata. Eu não sabia. Não, não, mas aí você já apreta. Vamos comprar, vamos comprar. Não, não, não. Obrigada, amigo. Eu já tenho bastante. Tá bom, desconto, desconto, desconto. Então, tá. Em vez de vintão, dez conto. Uma moeda de prata. Mas eu não preciso. Não, tá bom, então. Fica bem, viu? Tamo junto, tá? Opa, ferrinho. Deixa a ferra aí que é minha propriedade. Cinco moedas de cobre e eu deixo o ferro aqui. Pode pegar esse minério estranho que apareceu, que eu não sei qual que é. Esse minério estranho aqui, ó. Deve ser coisa de máquina aqui, ó. Eu não faço a minha de que seja também, não. Não, mas pode pegar assim, tá bom? Você não quer, não. Não, não. Agora eu também não quero, não. Hoje, já que você não tá querendo me ajudar aqui na minha vida de negociador, você tem uma fornalha pra emprestar? Pô, não. Eu vou arrumar minhas coisas aqui agora. Ah, não. Beleza, então. Fica bem, tá bom? Não, você também, viu? Se você passar fome, duas moedas de prata, três moedas de prata, tá? Tá bom, tá bom. Essa, pra quem não conhece, é a Sinks. É uma das pessoas que a gente chamou pra essa série. A gente chamou algumas pessoas que não são da Irmandade, que a gente acha muito da hora do YouTube pra tentar gravar com eles e... Essa foi com outras pessoas. Oi? Aquele lado ali, ó. Tem um cara que quer comprar com você, viu? Ô, Zé, isso é a maior imagem. Um cara pra lá, ó. Pra lá. Não, é pra lá, é pra lá. O que também é botando pro Creeper. Não, é um zumbi gigante que tem lá. Tem um zumbi gigante? Tem, ele é parrudo. Eu ia pra lá, mas eu desisti. Meu Deus, parece um armário. Tamanho do zumbi, gente. Caraca, é gigante. Ô, tu pegou uma bolsinha de chapéu. Ah, tem uma azul aqui. Você quer? Eu deixo você pegar. Não, pode abrir a sua azul, a sua cor aí. Eu vou ficar aqui com você, tá? Eu vou ficar aqui com você, já que você fez as coisas aí. Muito obrigada. Pode ficar, pode ficar. Você achou do meu chapéu? Você fez chapéu? Deixa eu ver. Olha o meu chapéu. Ô, que da hora esse chapéu, pelo amor de Deus. Quer vender? Ó, tá isso pra você. Você não quer não, obrigado. Combina com você. Combina com você. Combina com você, mas não acha? Tá bom? Tamo junto, viu? Valeu, valeu, viu? Valeu. Já que não deu certo com ela ali. Vamos pra outro participante tentar vender a nossa entrega de trigo. Fazer o que? O que tá tendo, né? De acordo com o mapa, ele tá nessa direção. Meu Deus. Mas é um creeper bebê. Enquanto o Alex não chega, aproveitando, quero mostrar outra parte importante pra vocês. Esse aqui é o spawn do servidor. Aonde a gente pode teleportar pra cá sempre. E aqui embaixo a gente tem a bancada de criação extrema. Como dá pra ver, tem alguns espaços nela. E juntando todas as 81 singularidades que a gente tem, a gente pode criar o Infinity Catalyst. Mas não é tão fácil. Cada singularidade é totalmente diferente e usa itens totalmente diferentes. Como por exemplo a de ametista, que usa 1728 ametistas. Com esse catalisador do infinito, a gente pode fazer a barra do infinito. E aí é onde a gente entra na espada do infinito. Com dano infinito, podendo até derrotar alguém do criativo. O problema é que, como vocês viram, é extremamente caro e difícil. Mas eu vou fazer todas as espadas. Tarde! Opa, tarde! Então, né? Você tava numa caverna explorando, né? Eu tava. E como é que você sabe? Tá me espionando, né? Eu? Ah, você é gredo, né? Mas enfim, mano Alexei. Eu sei que na caverna não tem comida, né? Você tá passando aperta aí com alimentícios? Ah, pior que eu tô, LG. Por que a pergunta? Nossa, que situação, né? Ô, convenientemente, você tem três moedas de ouro que valem 300 conto. É! Por 30 conto. Eu tenho bloco de trigo. Entendi. Bastante, tá? Tá louco, mas por 30 conto. Uai, mas você vai fazer outras coisas. Pode vender fel, pode vender outras coisas. Tem vários modos. Pensa bem. Se não, hein. Se não, isso compensa, hein. Mano, na amizade então. 30 conto, eu te dou o dobro do que eu ia dar de trigo. Mas você me daria um trigo só? Não, 24 blocos de trigo. Tá, então agora você vai me dar 24 blocos no total por 30 conto. Isso, por 30 conto. Pega uma moedinha de ouro, transforma em ferro, bonitinho. Tá. Você não tá querendo passar a perna de mim, não, né? Ô, eu sou seu parça, cara. Eu sou teu parça, cara. Ih, só tenho um pequeno problema, LG. Não tá funcionando, não. Não consigo fazer a moeda de ferro pra você, não. Eita. Ô, faz o seguinte, então. Ó, toma aí. Você fica me devendo três moedinhas de ferro. Assim que o AD me arrumar o craft, daí você me paga. Então depois, pode ser? Ó, bem que você podia fazer um favor de amigo, né? Deixando de graça pra mim isso aqui. Pô, mas você vai me dever um favor de amigo daí? Ó, eu posso te dever uma coisa muito boa. Então tá me devendo um favor de amigo. Valeu, valeu, valeu. Você sabe que a regra do favor de amigo é... Não tem regras, né? Tá, tudo bem. Se prepare pra quebrar uma montanha na mão. Você tá louco? Peraí, calma aí. Esse é mais uma das pessoas novas que a gente chamou. Ele é muito legal, né? E essa é a nossa ilha inicial, onde a gente tá agora. E aqui longe, muito longe. Tão longe que nem carrega tal Krauss. Então depois nós falar com ele. Ó, as coisas estão dando certo. Conhecemos duas das três pessoas novas. Fizemos uma venda. Que a pessoa não pagou ainda, mas... Fizemos uma venda. Mostrei pra vocês que nós temos o avarite. É uma das coisas que a gente quer fazer aqui na série. E agora a gente tem tudo pra começar aqui no servidor. Ô, 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 ô. Que que é isso daí? Oi, boa tarde. Essa propriedade tem dono. É do Zardeão, né? Não, é do Alex aí. Eu acabei de comprar a cidade pra mim. Ah, que é seu? Ô, cara, ô, mas eu posso... Posso só arrobar os baús e vazar? Ai, tropeza sem querer. Peraí, devolve, devolve. Eu tenho bastante já, mas... Toma, acho que eu pergunto daqui também. Não, não tô brincando. Eu acabei de encontrar aqui essa vila também. Pô, acho que você não tá ligado dessa, né? Mas sempre que você vê um baú que estiver dourado, abre ele e você pode pegar tudo. Você nunca precisa se preocupar por causa que todo baú que estiver aqui, o baú é de um jeito pra você e de um jeito pra mim. Então os baús são únicos pra cada pessoa. Ah, então se eu abrir e você abrir, todos os dois vão ter loot pra pegar. É, exatamente. Pra mim, por exemplo, agora o baú tá praticamente vazio. Pra você, deve estar cheio. É, esse aqui de cima tá vazio também. Ah, e depois que você abre, ele muda de cor pra você saber que você já abriu. Maneiro, né? Entendi. Mas ele não volta com os vistas depois, não? Pra você, não. Ah, tá. Então ele é só uma vez só. Ah, mas melhor do que nada, né? Ô, você quer comprar uma picareta? Não, não quero comprar mais nada. Ó, cara, você é uma mão de vaca, cara. Você é uma pilantra. Eu achei um anel de axolote. Olha que fofura! Peraí que eu vou mostrar pro Alexey. Alexey! Oi! A minha boia! Ah, mentira que você encontrou uma boia nessa vila. Me segue, me segue. Aqui, ó. Desce aqui nessa escada. Desce alguma coisa nesse baú. Deixa eu ver. Tem! Ah, mas é uma essência arcana só. Não sei o que é isso não. É, eu também não. Você conseguiu uma boia aqui dentro? É, é um anel que ele me dá efeito de graça no golfinho e vira essa boia. Da hora, né? Você não tá afim de vender isso aí primeiro, não? Um ouro. Tá, aí já é demais. Eu posso te oferecer uma coisa melhor. Ah! Eu vou começar a duplicar minério já, já. Se você quiser, eu posso te dar alguns minérios quando eu começar a duplicar. Faz o seguinte, então. Quando você estiver duplicando, você me chama, então. Porque, cara, eu já percebi que você tem um vício, né? Comprar coisa fiada, né? Não tem nada pra pagar ainda. Eu tô começando a achar que eu sou pilantra de querer vender tudo e você é caloteiro. Não sou não, relaxa. Não sei se confio não, cara. Depois você me chama. Opa, senhor. Ô, cara. Quer comprar pão? Não, não quero. Por quê? De quem você roubou? Quer comprar 22 blocos de trigo? Não quero! Não quero comprar nada, cara. Por que você tá com tanta coisa aí? Ah, tô jogando. Ah. Mano, você já foi pras cavernas ou não? Não, o que que tem lá? Toma cuidado. Tem muita coisa. Sério, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Medo? Medo. Tem uns bichos muito forte, cara. Eita, cara. Olha esse escudo aí. Você viu? Nossa. Eu faço um pra você. Hã? Dez pão. Tá bom. Tá, ok. Joga aí os pão que eu faço pra você. Tem literalmente dez pães aí. Ó, eu vou te ensinar a fazer o escudo. Você vai ficar embasbacado. Mas... Não, não, não. Eu te dei os pão pra você me dar o escudo, Zé. Você não quer aprender a fazer o escudo, não? Não, me dropa ele aí. Tá aí. Pega ele. É um gravet... Dá uma olhada no script agora. É um gravetinho pra fazer ele. Aham, não faz nem sentido. Pô, eu acho que é justo pelo justo. Porque esses trigo eu só peguei da vila mesmo. Então, tudo certo, né? Valeu. Aqui é um local muito bonito. Eu acho que, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Brancada de trabalho. Baú. Baú de novo. Guarda as tralhas tudo. Cama, fornalha, fornalha. E um barco sempre perto pra quando a gente precisar. Agora, como vocês sabem, o meu objetivo é ser o cara da espada. Então, nada melhor do que fazer espada de madeira, de pedra e de ferro. Querendo ou não, três espadas já é um começo. Ainda vai faltar muitas. Mas, tem tempo. Agora, o próximo passo seria a gente conseguir as próximas espadas e os próximos itens. Então, eu tenho uma ideia bem boa. Eu só não sei se o povo do servidor vai gostar. Mas você aí, clica no vídeo que tá na tela e se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios de Minecraft Super. Tchau, tchau. Tchau, tchau.